Há poder em suas palavras por Dom Gozer. Todos os direitos reservados à Editora Vida. Ano de publicação, 4ª edição, setembro de 2010. Leitura realizada por Ana Paula Reale Cunha, ano de 2020. Esta é uma iniciativa da Comunidade Evangélica de Sumaré, com fins exclusivamente educacionais. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Capítulo 4 Não é uma palavrinha. Creio que uma das minhas obrigações como ministro é orar pelos enfermos. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ingindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Contudo, embora a Bíblia prometa curar os enfermos, uma senhora que conheci ao iniciar meu ministério de cura, colocou-me um fardo bem pesado em meu coração. Ela padecia de um problema de asma que se arrastava há muito tempo. Eu precisei orar muitas das vezes por ela e não havia sinal de melhora. Certo dia, ela me falou de seus problemas. Profundamente sincera, mas tão desanimada que não conseguia falar sem chorar. Ela disse... Irmão Gozit, não entendo por que não consigo ser curada. Conheço pessoas pelas quais o Senhor orou, pessoas que sofriam de asma e foram curadas. Se é verdade que Deus não faz excepção de pessoas, por que Ele não me cura? Respondi... Não sei por que a senhora ainda não foi curada, mas quero saber de tudo a seu respeito. Na mesma hora, ela começou a desabafar o que havia em seu coração. Falou sobre a enfermidade e a impossibilidade de ser curada. Sofro de asma há muitos anos, mas não consigo ser curada. Já oraram por mim muitas das vezes. Outras pessoas, além do Senhor, também oraram, mas não consigo ser curada. Há noites em que as crises são tão sufocantes que chego a pensar que vou parar de respirar. No dia seguinte, depois dessas crises, não consigo levantar da cama. Em outras ocasiões, estou bem pela manhã, mas por volta do meio-dia surge uma crise e eu não posso fazer mais nada. Trabalho no escritório e muitas das vezes nem chego ao final do expediente, devido à dificuldade para respirar. Eu tenho orado, tenho jejuado, tenho examinado meu coração. Por que não consigo ser curada? Fitei aquela senhora. Tudo nela demonstrava sinceridade. Não havia dúvida de que ela buscava realmente ser curada pelo Senhor. Senhora Allison, eu quero ajudá-la e creio que Jesus deseja curá-la, mas há uma coisa que a senhora precisa vencer. Algo tão grave como esta asma, antes de ser curada. Sua expressão, perplexa, parecia dizer, Eu não estou entendendo. O que o Senhor está falando? Já tentei de tudo. Eu nem sequer esperei que ela expressasse suas dúvidas. Fui direto ao problema. Posso ser totalmente sincero e falar sem rodeios sobre algo que acho muito importante? A senhora sabe o quanto desejo ajudá-la. A senhora aceitará o que vou dizer como sendo palavras de um servo do Senhor? Sem a menor hesitação, ela respondeu. Claro que sim. Vim procurá-lo em busca da verdade e quero que o Senhor me diga a verdade. Se o Senhor lhe mostrar alguma coisa em minha vida que não esteja em ordem, quero que me diga. Não me sentirei ofendida. Por favor, diga-me. Calma e lentamente expliquei-lhe. É verdade que a senhora tem um caso grave de asma, mas eu estava me referindo a algo muito grave, quase tão grave quanto a asma, sua atitude negativa. Durante seu relato, a senhora repetiu várias vezes, eu não posso, não consigo ser curada, não posso respirar, não consigo levantar da cama de manhã, não posso continuar, não posso ficar no escritório. Sua vida parece ser feita de derrotas, de não posso isso, não posso aquilo. Ora, em partes alguma da Bíblia, Deus a descreve como uma derrotada, não posso esta. Mas, de alguma forma, a senhora foi infectada pelo derrotismo. Antes que haja alguma melhora significativa em sua vida, antes que haja cura, a senhora precisa mudar, e se não posso, não consigo, para eu posso, eu consigo. Deus só poderá agir para ajudá-la, como Ele deseja, quando a senhora mudar de atitude. Ela não parava de chorar. Por mais como ouvido que eu me sentisse com o problema e com seu estado emocional, eu não podia interromper o que dizia, caso quisesse ajudá-la a abrir a porta para Deus, para a graça e o poder dEle. Ela aceitou minhas observações e, ainda chorando, perguntou, Mas como posso fazer? Como posso mudar minha atitude? Abri a Bíblia em Filipenses 4, 13 e pedi-lhe que lesse o versículo. Em tom baixo, mas com uma determinação, que antes não havia em sua voz, ela leu, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois, esse é o segredo, falei, em lugar de dizer, não posso ser curada, comece a afirmar, em Cristo que me fortalece, posso todas as coisas, posso ser curada, posso ficar completamente curada, por intermédio de Cristo, que é a minha força e o meu restaurador. Por suas pisaduras, estou curada. Não houve uma recuperação instantânea. A senhora Allison havia praticado por tanto tempo o não posso, que foi preciso disciplinar-se. Para treinar seus lábios rebeldes a declarar a palavra de Deus. Meses depois, tornei a vê-la. Ela estava alegre e radiante, ansiosa, contou-me como Deus efetuar a cura total da asma dolorosa e assustadora que perturbara sua vida durante tanto tempo. Agora, vou apresentar-lhe um rápido replay do que a senhora Allison dizia, antes de aprender, como poderia ser curada. Eu sofro de asma há muitos anos, mas não consigo ser curada dessa enfermidade. Já oraram por mim muitas das vezes. Outras pessoas, além do Senhor, também oraram, mas não consigo ser curada. A senhora Allison recebia segundo o que afirmava. Quando dizia, não consigo ser curada, ela não conseguia ser curada. Quando declarou, posso ficar completamente curada, por intermédio de Cristo, que é a minha força, e o meu restaurador, por suas pisaduras estou curada, ela foi curada. É preciso admitir que não houve uma recuperação instantânea. Até mesmo pessoas que vêm edificando a fé durante anos, nem sempre obtêm a recuperação imediata. Mas, o que importa é que ela foi curada. A senhora Allison não só recebeu a sua cura, no sentido de aceitar a palavra escrita de Deus, que diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Andou, Enoque com Deus, Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Muitas pessoas desejam andar com Deus, mas como podemos verdadeiramente andar com Deus se não estivermos de acordo com Ele? Estar de acordo com Deus é dizer as mesmas coisas que Ele diz em sua palavra, sobre salvação, cura, resposta às orações e tudo o que Ele nos diz. Precisamos entender que Deus não pode mentir. E como Ele não pode mentir, tudo o que Ele nos diz deve ser verdade. Portanto, deveria ser fácil para nós concordar com Ele. Segundo a Bíblia, concordar com Deus significa ter fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galado a dor dos que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Devemos concordar com Deus que somos o que Deus diz que somos, seus filhos gerados no céu, novas criaturas em Cristo, mais do que vencedores em Cristo. Devemos discordar do diabo que tenta nos convencer de que somos maus, fracassados, covardes, maus cristãos. Devemos concordar com Deus e discordar do diabo para podermos andar com Deus. Devemos concordar com Deus que temos o que Ele diz que temos, seu nome, sua natureza, seu poder, sua autoridade, seu amor. Por intermédio da palavra dEle, já possuímos estas coisas, mas devemos tomar posse delas por intermédio de palavras emitidas. Nós possuímos aquilo que confessamos, tal como Josué e Caleb. Somos donos por intermédio do que Deus já nos deu em sua palavra. Mas devemos tomar posse da terra prometida pela fé. Enoque andou com Deus, e nós também andamos, ao concordar que Deus nos deu a capacidade de fazer o que Ele diz que podemos fazer. Testemunhar com poder, expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos e curá-los, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se falarmos só aquilo que os nossos sentidos ditarem, ou o que o médico, ou o contador, ou o cientista, seja lá quem for, nos dizer, então não estaremos de acordo com Deus. É ao falar apenas a palavra que concordaremos com Deus. É uma boa confissão de fé que produz a nossa vitória. Para andarmos com Deus, precisamos discordar do diabo. Jesus discordou dele ao declarar com ousadia, está escrito, quando foi tentado no deserto. Veja Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Nós também devemos resistir ao diabo com a palavra. Devemos andar dia a dia com Deus, concordando com Ele e com a Sua palavra. Porque Ele mesmo disse, com confiança, ousemos dizer. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Então, vamos lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6.